Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo aqui é mais um vídeo no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai, e esse é um FD, fica sem debate. Desculpa pelo título, mas o título é o nome da obra, eu não queria colocar esse título, mas é o próprio nome da obra. O nome é apelativo, infelizmente, não é culpa minha, mas eu tenho que colocar o nome da obra, é o nome esse. Esse é mais um OVAzinho de domingo, né, devia fazer um filme, mas não teve tempo, vai no OVA mesmo, mais um OVA do Nihonimation. Esse especificamente, ele respeita o título, de maneira bastante interessante e cartunesco, bem divertida. É da Triger, e é uma experiência esse anime, cara, ele tem 8 minutos e 30 segundos, tal qual o último também teve 8 minutos e 30 segundos. Ele tem uma história bem pontual, que é muito satírica, que é a história do Max Pidgey, que é o protagonista do Violency. O Violency é um gorilhinha, um macaquinho, e a Sexy... Sexy Doll. É a Sexy Doll mesmo, né, alguma coisa sexy, não lembro especificamente o nome dela. É uma boneca inflada. Como eu posso descrever esse anime? Bom, primeiro ele respeita a proposta dele, a premissa dele. Ele é divertido, sacana, é um escroto. Mas é um escroto que, bem, é um OVA adulto, tá? Não sei nem como descrever o anime, porque ele não é explícito, ele é satírico, ele é humor, tá ligado? Eu gravo na tela pra vocês verem aqui um pouquinho. É de humor, né? Feito pelo Hiro Yuki, Imaichi. E, cara, é muito divertido. É muito engraçado, só que é ruim de falar dele, porque ele é literalmente o nome. Ele é sexo, violência, e só isso. E a narrativa é bem legal. O Max Pidgey é um... Um tubarão. Um tubarão com o nariz do Arlong, né, do Anupice. Tem tubarão com o nariz espada, né, tubarão com o nariz espada. Tem um tubarão que é assim, mas a espécie eu não lembro qual. Mas ele é pequenininho e ele é rápido ao extremo. Tem a pele de tubarão, ele tem a sua esposa, entre aspas, com a pele de veludo. Que é a sua boneca inflável. Só que a boneca inflável, ela existe, ela é viva. Ela é um ser que fala e interage. Mas é estática, né, ela não tem movimento. Mas é uma boneca inflável. E tem o Violência. O Violência é um gorila. E é um cara de boas. E tem um gatilho para o Violência ficar violento, né. E daí o nosso querido tubarão é um detetive. Detetive de uma empresa que é chamada de empresa... Nem lembro o nome da empresa, vamos pegar o que é o nome da empresa. Antes dos clientes. Ele é Empresa Detetives da Extorsão. Agência Detetives da Extorsão. E daí ele é totalmente ligado no 220. Ele é rápido. Ele está em vários lugares ao mesmo tempo, quer múltiplas coisas ao mesmo tempo. A boneca inflável é de boas. Ou o pequeno, o jovem, o macaquinho ali, gorila. Que gorila? É de boas também. Ele atende os clientes, só que ele atende os clientes de maneira criminosa, por assim dizer. Estorquindo os clientes, literalmente. E aí vem um cliente que é um... Como é que é o cliente? Deixa eu ver, eu vou pegar a espécie dele, que eu esqueci a espécie dele. Ele é um cachorrinho, mas é um cachorro filho de um... De um... Ah, o pai dele é um jacaré, se eu não me engano. Uma coisa do gênero, é um cara da réptil, né? Mas não é pra ter lógica, tá? O pai dele é de outra espécie do que ele. Esse cachorro, ele tem um problema, ele vem com o detetive pra resolver o problema dele. O problema dele é que ele é virgem. É, e tudo bem. Só que tem o problema de que... Ah, eu não posso narrar isso, é muito escurado. Aí veja o anime, né? Vou deixar aí na descrição, deve ter no YouTube, deve ter sim. Veja o anime e tira as próprias conclusões. Tem que ter legenda, então... Baixa do... Do fuck you, o fansugger. Possível, né? É divertido. Só que... Eu não recomendo pra criança. Não dá pra criança, cara. Então se você é criança, ignora esse vídeo aqui, tá? Ignora mesmo, sai fora. Não... Não é pesado, nem nada, mas é... Realmente não é pra criança, tá ligado? É pra adolescente e pra cima. E a boneca inflável, ela faz como a boneca inflável faz. E o... O tubarão. O tubarãozinho, né? Que é o Max Pidgey. Ele fica sempre em conflito com a... A boneca inflável. E quando ele tá em conflito com ela, ele tem um pequeno fator com o nariz dele. Ele desperta o poder do gorila. E o gorila entra em berserker. Esse é o violência. O violência, né? Que é o gorila. E a história é essa. Aí vai acontecer o negócio com o cachorro. Depois acontece o negócio ali com o pai do cachorro. Depois acontece o negócio com a mãe do cachorro. E eu não posso contar porque senão estraga a história. E você tem que ver que vai estragar. Eu não quero estragar. Não estraga mesmo. Eu não quero estragar. Até... Tomara que ele tenha dado spoiler aqui dentro da... Da apresentação do... Dos fotos aqui, das imagens. Tem que ver e tirar as próprias conclusões. Assim, não dá pra descrever o anime sem matar o anime. Tem que ver. Senão eu vou... Não faz sentido ver o anime depois de ter descrito ele como ele é. Mas assim, animação, cartunesca. Ótimo. A própria estilização, a paleta de cores, a direção. Muito bom também. É bem... Bem trigger. Bem direto no assunto, assim. Ele tem a premissa, a premissa é executada e ponto final. Entendeu? E é muito interessante. Apesar de ser bem simples, né? E não tem nada pra dizer negativo. Apenas que ele é pesado. Isso é negativo? Não sei. É pesado, mas é pesado no sentido criativo. Não é no sentido grotesco. Ele é pesado criativamente. Falando, a proposta é pesada. E a proposta é efetivada. E aí você tem que levar no humor. Porque tem que ser no humor. Se você não levar no humor, você fica meio assim com o anime. Porque a premissa é executada. E é executada adequadamente. E é bem legal. Pra quem tem aquela pegada de sair, abrir a caixinha e fazer uma abertura pra diversidade e pro diferente, né? E essa é a proposta do anime. É diversidade e diferença. Não tem muito o que falar além disso. É bastante interessante em toda a sua construção. Técnica, tô falando, né? E também ainda do como o roteiro vai se desdobrando. E ele efetiva o que ele tá ali proposto pra efetivar. Que é o arco de uma investigação bem sucedida do detetive. E as consequências dessa investigação que são complexas. E é pesado. De novo, eu não posso dar muito detalhe. Porque, né? Espero que não tá falado o microfone. Que eu acho que o microfone dá umas falhas sem querer. Acontece. Bem, se eu ouvir depois que der pau, eu faço de novo o vídeo. O microfone falhou por algum motivo. Mas é isso, galera. Um reviewzinho bem curto do anime que você tem que ver pra... Não dá pra fazer review do anime. Entendeu? Só dá pra fazer partes mais estruturais. Não dá pra aprofundar. Porque se aprofundar, né? Dá muito, meu. É foda. Foda. É foda, é foda, é foda, é foda, é foda. Mas é. Foi assim, surpreendente. É isso. Até mais aí, galera. Então fica aí na curiosidade. Ou veja o anime e comenta aí pra gente... Debater o conteúdo de divertido surreal, né? Mas é surreal. Não dá pra ficar descrevendo porque é complicado descrever as coisas. Mas é coisa minha também. Não quero descrever. Então é bug meu também. Mas é isso, galera. Até depois aí. Até a próxima. Um outro... Ao VA de domingo também. De outro anime curto do Nihonimation. Eu não sei qual época eu não vi ainda. E depois eu faço revivar esses Scobers, tá? Grato pela presença e até a próxima. Falou, Zé.